Se você quer investir em um mercado altamente lucrativo, o ramo de limpeza é o que você está procurando. Só no Franchise ele faturou R$1 bilhão e R$600 mil em 2022. Assiste esse vídeo até o final que hoje eu vou te apresentar a micro franquia Companhia das Diaristas, que é um negócio simples, barato e rentável. Olá, eu sou Henrique Mol, empreendedor, atuo no segmento de franquias com sete redes. Meu papel aqui no YouTube é o que? Ajudar as pessoas a serem protagonistas das suas vidas através do empreendedorismo. Então aqui eu coloco marcas, opções para vocês conhecerem, transfiro muito conhecimento através dessa minha bagagem. Tá bom? Ó, conecta comigo que eu vou te ajudar, prometo, tá bom? Mas eu também quero que você se conecte. Como é que você vai se conectar comigo? Escrevendo aqui, ó, e é super importante, tá gente? Escrever no canal, ativar o sino, porque a gente informa para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade. Leva para mais pessoas, ajudamos mais pessoas, tá bom? Então escreve, ó, escreve aí, o investimento é zero. Escreve aí, ativa o sininho para não perder todos os vídeos que eu lanço por aqui. Deixa então eu começar a falar da Companhia das Diaristas. Ela é o que? Um negócio para você se inserir em um ramo que está em alta. Só em 2021, a contratação de diaristas cresceu quase 30% no Brasil. E com a sua franquia, você vai ter uma equipe de diaristas que vão atender os seus clientes. É uma facilidade para o consumidor, porque ele vai poder acessar o seu site e agendar o serviço online. Inclusive, esse foi o primeiro e-commerce de serviços de limpeza do Brasil, criado lá em 2017. É só o cliente indicar o CEP, que aí o site vai mostrar a unidade mais próxima. Ela vai conseguir escolher a diarista, a data do atendimento e vai fazer o pagamento pelo site mesmo, com o cartão de crédito. E tudo bem simples, tá? Para dar o quê? Comodidade para esse cliente e também para você que vai conseguir acompanhar as demandas do seu negócio pelo sistema da rede. Outra coisa bacana é que você vai poder atender com serviços bem variados. Dá para fazer a limpeza residencial de todos os ambientes, dos vidros, da superfície, de imóveis e por aí vai. Sua franquia também vai atender condomínios, escritórios, lojas. Vai poder fazer limpeza pós-obras, pré e pós-mudanças. E ainda dá para fazer a limpeza antes ou depois de um evento ou uma festa. Ou seja, você vai ter um público bem grande para atrair para o seu negócio. E dá para potencializar o quê? Os ganhos fazendo um marketing ativo para a sua unidade. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, tá gente? Então, continua assistindo aqui o vídeo, beleza? Mas, por enquanto, eu já posso te falar que com todos os atendimentos que a sua franquia vai fazer, você vai ter um faturamento médio de R$60 mil por mês, mais ou menos. Uma franquia da Companhia das Diaristas é um negócio que eu indico para quem tem um perfil de gestão. Por quê? Como franqueado, você vai fazer a gestão de pessoas, da operação, das finanças e de marketing do seu negócio. Começando com as pessoas. Você vai contratar profissionais de limpeza CLT para o seu negócio, para elas ficarem sempre disponíveis para atender os seus clientes. E o seu cliente não vai precisar lidar com nenhuma obrigação trabalhista, o que é algo que as pessoas estão o quê? Procurando cada vez mais. Não ter o quê? Lidar com essas obrigações é mais simples, né gente? Para o consumidor só agendar no site o serviço da diarista e deixar para você o quê? Cuidar dessa profissional e do pagamento dela. Por isso que esse é um negócio com uma boa o quê? Atratividade de público. Outra coisa que você vai gerir vão ser as demandas das suas profissionais, para garantir que o seu cliente receba a diarista no horário que agendou e tenha um melhor atendimento de limpeza. Também vai ser importante você ter atenção às finanças da sua unidade, para manter o quê? A sua franquia funcionando com saúde financeira, sem gastar mais do que pode e crescendo o faturamento ao longo do tempo. Eu sempre falo aqui que é super, tá gente? É super importante acompanhar os dados de qualquer negócio. Por quê? É com os dados que a gente consegue perceber o que está dando certo e o que precisa ser melhorado. Será que a sua unidade está sendo lucrativa? Sim ou não? O número, tá gente? Ele é importante demais. O número de clientes que você já atende está sendo suficiente? Ou é preciso fazer uma busca mais ativa de clientes? Essas são coisas que a sua gestão de finanças vai te mostrar. E claro, como eu falei, também tem a gestão de marketing que você vai fazer. Como assim Henrique? Você vai divulgar a sua unidade pela internet, pelas redes sociais, panfletos, com inserções em rádios na sua cidade, e o que mais fizer sentido para o público de onde você está. Também vai ser importante fazer o quê? A prospecção ativa de clientes. Por exemplo, você pode atender condomínios e empresas. Então, vai ser bacana você ir até esses condomínios e empresas e apresentar o seu negócio. Quem sabe você não consegue fechar negócio. E aí, você vai ter o quê? Um contrato maior do que as faxinas esporádicas dos clientes menores. E vai conseguir um faturamento mais previsível para a sua franquia. A franqueadora vai te ajudar a fazer tudo isso que eu estou falando, porque ela dá vários suportes para os franqueados. Já que eu citei os suportes, eu já vou te explicar eles. Na hora de entrar para essa rede de franquias, você vai ter acesso a vários treinamentos. Primeiro, tem um treinamento com os padrões da marca na hora de atender os clientes e também para executar os serviços. Essa primeira capacitação pode ser feita de forma remota. Pode ser na sede da franqueadora ou então na unidade do franqueado. Isso você vai combinar direitinho com a franqueadora. Também tem um treinamento inaugural, que vai ser online uma semana antes da inauguração para preparar o franqueado para começar os trabalhos. Depois, quando contratar mais pessoas para o seu negócio, você mesmo vai poder treinar esses novos colaboradores com a ajuda de um dos seus funcionários que já estão treinados. Assim, vai ser mais simples a sua franquia ir crescendo e contratando mais gente, em vez de precisar recorrer sempre à franqueadora para o treinamento. Para abrir a sua franquia, você também vai receber os manuais da marca e vai ter treinamento para fazer toda a gestão da unidade. A franqueadora ainda vai te dar suporte para usar o sistema da rede, vai te dar apoio para as ações de marketing, para prospectar clientes, vai te orientar sobre como recrutar novos profissionais e por aí vai, tá gente? Tudo que você precisar, você vai poder recorrer à franqueadora, que ela vai te orientar sobre o que fazer. Até porque a rede já tem um know-how, uma experiência de 10 anos acumulado, então ela já passou por várias situações e sabe qual o melhor caminho para seguir, para ter bons resultados com o negócio. Você também vai ter apoio da marca para encontrar o melhor ponto comercial para o seu negócio. A sua unidade vai precisar de um espaço entre 30 e 40 metros quadrados e vai ser um local para fazer a gestão das pessoas e para guardar os materiais de trabalho que as diaristas do seu negócio vão precisar. Só vai ser necessário, tá gente? Um assistente para te ajudar na gestão da unidade, para manter sua parceria com a marca e os suportes dela, você vai remunerar a rede com duas taxas. Tem uns royalties de R$1.200 por mês e tem a taxa de propaganda de R$600 mensais. Para abrir a sua unidade da Companhia das Diaristas, o processo é simples, você vai acessar o link que está aqui embaixo, tá gente? Deixei o link para vocês. Para vocês entrarem no site, acesse o link, lá tem o nome, telefone e e-mail, preenche, a franqueadora vai receber o teu contato, entendendo do teu interesse e vai poder entrar em contato contigo para te explicar melhor sobre o negócio. Aí você vai conseguir entender se essa franquia é mesmo para você e vai poder investir para começar a sua unidade. O investimento inicial para abrir a franquia é de R$49.800. Eu te falei que você precisa ter um perfil de gestor para investir, mas tem outras características que são importantes. A franqueadora não exige nenhuma experiência, mas você precisa ter organização para fazer as suas tarefas, ter boa comunicação, habilidade para liderar, ser engajado, proativo e ter comprometimento para seguir os padrões da marca. A rede tem vários manuais e modos de fazer que você vai precisar executar no seu negócio para conseguir o resultado esperado com a unidade. Beleza? Conta para mim aqui nos comentários o que você achou, né? O que você achou da franquia? Gostou? Não gostou? Isso é importante até para a gente pesquisar novas opções de marcas para que a gente possa trazer aqui para o canal. Lembra de acessar o link, se cadastrar para a marca ter mais detalhes junto com você. Tá bom? Ó, outra questão é um vídeo que está aqui do lado, super legal também. Franquia, comparando com negócio independente. Quais são as diferenças? Vai lá que eu te explico.